Boa tarde, e todas as tardes são boas, mas essa é especial, porque hoje é feriado. Hoje a família, está todo mundo em casa, nossa audiência sobe, nós ficamos felizes. A audiência sobe, a responsabilidade aumenta. O nosso objetivo aqui é atender vocês. Para isso, vocês têm o nosso WhatsApp da verdade, nosso WhatsApp do povo, onde você manda sua pergunta, sua reclamação, seu problema. E esse WhatsApp do povo está fazendo a diferença, porque nós temos descoberto situações inimagináveis. E hoje, um dia que fala muito da paixão, do amor ao próximo, do amor às pessoas, Hoje, o Jean Inloco vai mostrar para vocês uma situação que acontece em uma das ruas mais conhecidas da periferia de Rio Preto, a rua César Pupim, que é inacreditável. Eu fiquei chocado, recebi pela linha da verdade, pelo nosso WhatsApp da verdade, eu recebi essa questão. E vou parar de falar e vou deixar que vocês acompanhem agora aí, esse esforçado apresentador com o Jean Inloco. Vamos lá, vamos assistir. E como minha esposa sempre diz, né? Não há nada tão ruim que não possa ficar pior. Então, essa aqui é a rua César Pupim, onde temos várias residências. E olha só isso aqui, peraí, esse esforçado apresentador vai mostrar para vocês o lixo aqui. São árvores quase. Bom, minha produção, próxima vez, por favor, facão e foice. E se for possível não querer abusar, eu quero um jipe traçado 4x4, porque eu acho que o jipe não vai dar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou precisar de trator para andar aqui. E não é nenhum exagero, isso é uma rua. Agora, alguém pode perguntar em casa, mas será que é uma rua mesmo? Provar para vocês que é uma rua? Atenção, hein? Preste atenção. Eu acabei de chegar na casa da dona Marta. Tudo bem, dona Marta? Tudo bom. Então, agora, uma rua tem que ter casa, tem que ter moradores. E para alguém que possa, de repente, perguntar, será que é uma casa regularizada? Será que não estão em uma ocupação ilegal? E por isso esse descaso? Como eu digo, aqui na Hora da Verdade, a gente mata, cobre e mostra o pau. Dona Marta, o que a senhora tem na mão aqui? A escritura, os documentos que provam que é tudo ilegal aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Isso é uma escritura lavrada em cartório. Um terreno pelo lote 10, quadra 25, loteamento Jardim João Paulo II. Isso é muito sério. Esta casa está localizada dentro de um bairro absolutamente legal de São José do Rio Preto. E vou além. Segura aqui, fazendo um favor. Isso aqui é uma certidão. Que ela paga os impostos dela. Está parceladinho, pelo que eu vi aqui, bonitinho. Portanto, a parte da senhora, como contribuinte, a senhora está cumprindo, né? Estou. Estou cumprindo. Há quantos anos a senhora e sua família moram aqui nessa rua? 30 anos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E a senhora já foi na prefeitura? A senhora já... Não vamos falar nomes de ninguém, porque nós não precisamos de nomes. Mas a senhora já foi atrás? E o que eles dizem? E o que eles fazem? Não me dá resposta. Eu já fiz baixa assinada, já protocolei na prefeitura, já fui, conversei com os vereadores. Até agora não tenho resposta. Dom Marta, uma pergunta. Se eu resolvo visitar a senhora, né? A senhora é muito simpática, inclusive. Onde eu paro o meu carro aqui? Lá em cima, porque não tem como parar aqui. E pelo que eu estou vendo aqui, os moradores da região fizeram aqui de lixão também? É, tudo... é um descaso total. E a senhora tem a casa toda bonitinha, organizadinha aqui, né? A família toda está aqui acompanhando a nossa matéria. E me fala uma coisa, eu costumo dizer, na hora da verdade, que a gente mata cobra e mostra o pau. Mas parece que a senhora andou matando cobra aqui também? Andei. Dormi até com uma na cabeça, em cima da minha cabeça. Isso é sério? É sério. É verdade. E como que aconteceu isso? Eu estava dormindo, de repente, eu vi um trem gelado no meu rosto, eu peguei, acendi a luz. Quando eu vi, era uma cobra. E ela... Meu marido falou, não mexe, porque senão ela vai te picar. Aí ele desceu, ele saiu da cama e falou, fica quietinha, deixa ela descer. Quando ela saiu, ele pegou ela debaixo da cama e matou. E era peçonhenta? Era cobra coral. Meu Deus. É aquela cobra coral. A senhora tem criança em casa? Tem. Quantas? Tem nove. Como assim nove? Nove crianças. Nove crianças? Ó. Dois gêmeos que acabou de nascer. Então, todas essas crianças correm esse risco aqui? Correm. Não só os meus, como dos moradores aqui, porque tem bastante gente aqui que todos têm criança. Bom, pro pessoal que tá em casa, depois o Edson, nosso super cinegrafista, vai fazer as imagens. Mas nós temos aqui, quantas casas aqui nesse pedaço de rua? Ou melhor, não é rua, né? Isso aqui não é rua. Quantas famílias nós temos aqui? Umas sete, mais ou menos? Umas sete. Umas sete. Umas sete, né? Até mais. Até mais, porque lá pro fundo ali tem mais barraco. Bom, tem bastante criança. Eu tô chocado, né? Eu fico até feliz de ver que a senhora, mesmo com o tamanho descaso, a senhora ainda sorri, né? A senhora ainda sorri. É um prazer estar aqui com vocês, mas é um desprazer poder constatar a gravidade disso tudo. Agora, vamos lá. E o que a senhora espera disso aqui? A senhora espera que... São quantos anos já vivenciando essa situação? Olha, quando eu mudei aqui, eu só tinha minhas filhas. Hoje, meu neto mais velho tem 19 anos. Eu acho que eu vou ter meus bisnetos e essa rua nunca continua do mesmo jeito. A senhora gosta daqui? Gosto. A senhora quer ir embora daqui ou a senhora quer ficar aqui? Não, eu quero ficar aqui porque foi um presente que Deus me deu. Então, eu quero continuar aqui. A senhora tem fé? Tenho. Tenho fé. Só acredita que Deus pode mover montanhas. E no caso aqui, eu acredito que tem que mover montanhas mesmo pra tapar esses buracos. Tenho, tenho. Tenho. Eu vou continuar andando. A senhora fica por aqui com o nosso super cinegrafista. Vamos mostrar pro pessoal que o asfalto tá aqui pertinho. E é isso que eu não tô conseguindo entender como é que pode, né? Dali a pouco, começa o asfalto. Claro que o buraco, mais uma vez, mais buracos. Eu tô evitando, gente, mostrar pra vocês a quantidade de crianças que tem aqui. Passa de 10 crianças. A gente tá evitando mostrar pra preservar a imagem, né? Você pode falar com a gente? Fala com a gente. Vamos lá? Agora aqui já tem o asfalto, né? Tudo bem? Como é que você chama? Aline. Aline, você mora aqui há quantos anos, sua família? Ixi, há 19 anos. E sempre foi desse jeito, esse descaso? Sempre. Sempre foi assim. O que as autoridades têm feito pra ajudar vocês? O que vocês veem as autoridades fazer? Nada. Nada. Nunca fizeram nada. Sempre foi assim. E o esforço desse apresentador continua. O entulho pra todo lado. Eu tenho a impressão que acabam de encontrar uma impressora. Que é uma impressora jogada, né? O esgoto continua, o cheiro é muito forte. E eu ouvi um relato aqui, o segundo relato de animais peçonhentos. Dona Rosângela vai contar pra gente. Dona Rosângela, que história é essa de bicho, de cobra em casa? A cobra tava lá dentro da minha casa, dormindo com meu filho. Na cama. Meu filho foi embora até hoje e não voltou. Deus, mas não chegou a picar, não? Não picou ele, mas quase picou ele. Porque Deus guardou, porque senão não tinha picado ele. E outros bichos, animais peçonhentos é comum aqui? Mas tem barata, que tem rata, que tem tudo. E ninguém faz nada. O pessoal joga lixo aqui? Joga lixo porque o lixeiro não passa por aqui. O lixeiro não vem aqui. A gente ensaca o lixo, tudo bonitinho, mas ele não pega. Então vocês são moradores fantasmas, então? Faz 18 anos que eu tô aqui. E ela faz 20 e poucos anos. Até nossos treinos. Nós nem temos imóveis, porque nós compra, a chuva vem e estraga tudo. Bom, depois disso tudo, tem que respirar. Vou tomar minha água aqui. Você que tá em casa, toma a tua também. Porque seca a garganta, né? É difícil ver isso, ver essas famílias, essas pessoas. E depois no segundo bloco, eu vou voltar, vou comentar pra vocês, vou testemunhar pra vocês o que eu vi, o que eu ouvi. Bom, é difícil. É muito difícil. Hoje, sexta-feira, perto da Páscoa, a Páscoa tá aí. E a gente vê as pessoas ainda serem tratadas desse jeito, né? Ver o ser humano ser tratado que nem um número, que nem uma estatística, né? Isso chateia a gente, né? A gente tá no nosso conforto aqui e vê que tem gente que tá desse jeito. E o pior é saber que tem autoridade que, sei lá, não tá preocupado, né? Não sei. Mas vamos falar de coisa boa, vai? No segundo bloco eu volto, né? Mas vamos falar agora. Vamos falar agora da Javi Carros, gente. Olha só. É o maior site de compra e venda de veículos nacionais e importados do Brasil. Você pode acessar pelo site ou baixar o aplicativo. Não tem complicação. É o site mais fácil pra comprar ou anunciar. Você quer vender? Lá é o lugar pra você fechar o melhor negócio. Mas você quer comprar? Lá você encontra o carro, moto, caminhão. Você tem sua concessionária ou revenda de veículos. Lá tá tudo fácil. Tá esperando o quê, gente? Corre pra lá. Dá uma olhadinha no VT. Já pensou em fazer o melhor negócio pro seu veículo? Então acesse... Javi Carros Os menores preços e melhores negócios Na sua cidade e em todo o Brasil A melhor negociação em um só lugar Moto, carro ou caminhão JaviCarros.com.br O melhor negócio é aqui Javi Carros Baixe também o aplicativo Pare de ficar buscando por aí Economize tempo e dinheiro Busque em um só lugar Todo mundo já está acessando Inclusive eu Aqui na sua cidade e em todo lugar E atenção você comerciante, empresário Você pode anunciar sua marca no site da Javi Carros Confere lá É menos de 4 reais Olha, pra todo o Brasil Quem não é visto, não é lembrado Já vi Carros Todo mundo usa Vamos pro nosso intervalo? E estamos de volta Nesse feriadão gostoso Aqui de Páscoa Feriado gostoso É hora de descansar É hora de relaxar E vocês já sabem Anunciar aqui é sinal de respeito E credibilidade com você Consumidor E eu quero trazer pra vocês aqui A Kenco Energy Kenco todo mundo tem Mas Energy Que é da Doctors Que é loja de fábrica É só aqui Vamos dar uma olhadinha no VP Da Kenco Energy Estou aqui pertinho do centro de Rio Preto Na Avenida Badbacite Esquina com a Penita E a referência é fácil Antiga faculdade Dom Pedro Vamos falar hoje Da loja de fábrica Da Kenco Energy Vamos lá comigo conhecer? Bom, vocês estão achando Que pra variar Nós estamos brincando No celular aqui Não é nada disso Estou impressionado Já não bastasse a qualidade Por ser de fábrica A Kenco Energy Tem tecnologia de ponta Conta pro pessoal Olha só, Gia Esse aparelho aqui Esse produto Ele tem todo um diferencial Porque além dele contar Com ímãs, infravermelho E fazer aquela terapia Que todos já conhecem Ele conta com um sistema Que é controlado por aplicativo No celular? No celular São oito motores Distribuídos pelo colchão Quatro na esposa Quatro no esposo E aí você controla Onde você quer a massagem Qual o tempo da massagem Qual o modelo de massagem Só na cabeça Só na lombar Só na panturrilha E aqui você escolhe Qual a terapia E o que é que tem controle? Explica pro pessoal lá Tem o controle Se a pessoa optar Por não mexer pelo aplicativo Pode ir no controle Então aqui, olha só Vou dar um comando O controle vai ligar Os motores já ligaram Outra novidade Desse produto, Jean Esse produto conta também Com a cromoterapia Que é uma modalidade nova Também de terapia Que são terapia Através das cores Olha só que legal, Jean Tá tremendo tudo aqui, meu gente Tô sentindo aqui Um negócio chique É relaxante Jean, cada cor Estudos comprovam Que cada cor tem um Um efeito no nosso corpo Uma traz paz A outra traz agilidade Agitação Uma série de coisas Memorização Então aqui eu controlo Todos os comandos estão aí Todos os comandos estão aqui Ô, Rovado, você vai ter que voltar mais vezes Pra ir contando tanta novidade Comprar colchão hoje Tem que ter não só a qualidade O respeito ao consumidor Mas também tecnologia, né? É isso aí, Jean E nós estamos aqui na Avenida Badibacite Pra te atender Vem aqui conhecer nossa loja Aqui você deita no produto E leva se quiser É isso aí, meu querido Tá bom? Obrigado, viu? Um abraço, Jean Bom, vocês estão vendo aí As duas bolas A preta é fácil, né? Todo mundo já deve imaginar Agora a azul, né? Talvez seja dúvida E, Renato Puxa aqui pra nós Vou tomar um pouquinho dessa água minha Que hoje tá secando a garganta, viu? Bola azul Vou na bola azul A coisa boa primeiro Como eu vou arrumar a bola azul Nessa situação? Eu vou dar um beijo gostoso Nessa bola azul Sabe? Um beijo na bola azul Essa bola azul É pra dona Marta A dona Marta Eu gravei até No Facebook Quando eu estava indo Fazer essa matéria A dona Marta trabalha Ali na Danilo Galeazzi Ela é gari Ela e a filha dela Fernanda Estava comigo no carro Nós fomos gravar Tá lá no Facebook Ao vivo E essa mulher Faz 30 anos Que ela luta Então bola azul Pra senhora Que é persistente Pra senhora Que tá representando Essa comunidade E vocês viram Que nós fomos muito felizes Eu aproveitei um pouco Do conhecimento jurídico Que Deus permitiu a gente ter E já matei a cobra E mostrei o pau Matei a cobra E mostrei o pau Porque eu fiz a matéria com ela Mostrando A documentação Da casa dela Que ela paga Seus impostos A casa dela É irregular É regularizada Porque aqui em Rio Preto Tem essa mania De dizer Que é irregular Então porque O teu loteamento É irregular Você não existe É irregular O problema é teu Você é o último Da fila Isso é uma mania Que tem aqui em Rio Preto Tá mudando Fazer uma mania Nessa bola azul Que foi pra dona Marta Tá O que eu perguntei pra senhora A senhora tem fé Vamos continuar Páscoa tá aí né É hora da gente refletir né Agora Voltar aqui Renatão na 1 Vamos voltar aqui pra câmera 1 Gente Domingo Dia de Páscoa A gente reúne a família toda Todo mundo senta Vocês acham que aquelas famílias Que estão ali No final daquela rua Que é uma rua Que consta como uma rua E não como um lugar invisível Vocês acham que eles vão ter A mesma Páscoa que nós aí de casa Será que eles dormem Aquelas crianças Eu cheguei em uma hora Que nós contamos Eram mais de 10 crianças Nos rodeando Vocês viram duas histórias De cobras Que invadiram aquelas casas Vocês estão conseguindo Acreditar que aquilo ali É São José do Rio Preto Eu fico com vergonha De dizer que aqui em São José do Rio Preto Que é uma das cidades mais ricas Do Brasil Que está entre as 30 maiores do Brasil É a segunda melhor pra se viver Que tem um PIB de mais de um bilhão de reais Você consegue acreditar Que ninguém conseguiu pegar aquele pedacinho E dar dignidade pra aquelas pessoas E que isso não é nenhuma regalia Isso é só cumprir a lei A constituição Que assegura dignidade às pessoas Aquela mulher Aquela família Paga os seus impostos Vocês viram Pra eu chegar na casa dela Eu tive que pular um buraco Meu Deus E a pior parte São 30 anos 30 anos Tá Ninguém Conseguiu até agora ver isso Não deu tempo? Não deu tempo? Será? Será que não deu a hora? Será? O que é isso? Não dá Não dá pra entender Não dá pra acreditar Olha, ali nós temos esgoto a céu aberto Uma rua Que parece que alguém Parece que alguém fez de propósito Fez de propósito Ali não vai fazer rua Não vai ter asfalto Será que a dona Marta Vocês sabem quantas crianças vivem ali na casa dela? Vocês ouviram ela falar? Que não é verdade É uma família, gente São quase 10 crianças que vivem ali Só na casa dela Olha, eu fiquei chocado Foi até agora na Hora da Verdade Foi a matéria que mais me comoveu E eu quero agradecer a minha produção O pessoal que foi atrás Agradecer o Edson Fez as imagens A Dayana Sabe, todo mundo que nos acompanhou Eu, a Sibeli também Olha, eu vou falar pra vocês Eu fiquei chocado E eu quero que vocês vão agora No nosso WhatsApp da Verdade Faça o seu comentário Só quero destacar uma coisa Vamos fazer justiça agora também Nós não podemos culpar a última administração Porque o problema já vem há 30 anos Então nós temos aí os últimos prefeitos Os últimos secretários Que fizeram de conta que não viram Tá certo? E fica meu apelo aqui O meu coelhinho de Páscoa Eu quero pedir pra administração pública municipal Esse é o meu coelhinho de Páscoa Me ajuda a resolver isso Eu quero jogar um balão azul Pra essa administração O nosso prefeito atual Que ele olhe agora E nos ajude A dar dignidade A essas pessoas E agora vocês vão ouvir O que diz o município Diante dessas imagens A Prefeitura de Rio Preto Disse que há estudos em andamento Para abertura de uma nova avenida E que também está fazendo um orçamento Para as obras de drenagem e pavimentação Apesar de a rua ser regularizada Os loteamentos estavam irregulares Sobre o acúmulo de lixo Uma equipe da Secretaria de Serviços Gerais Irá programar a limpeza E agora é a hora da credibilidade E respeito Com você, consumidor e cidadão Eu quero falar dos meus amigos Lá da Clínica Odontológica Para todos Vamos falar de investimento em você É um conceito, gente De Clínica Odontológica Que oferece serviço de qualidade Com valor diferenciado Para todas as classes Olha, gente Eles são uma clínica Com vários profissionais Para você não ficar esperando Nem um minuto Você chega lá E já é atendido Sem falar na equipe, viu? Altamente qualificada Olha, e eu falo, gente Que cuidar de dentes É investimento para a vida Sorriso bonito Vai para lá Clínica de dentista para todos Fica ali na O Centrão de Rio Preto Ali na Bernardino de Campos 2664 Bem pertinho da rodoviária E tem o telefone Para você ligar e agendar É o 17-3231-1077 Dentista para todos Aqui você se trata sorrindo Bom, e agora eu quero que roda a vinheta Roda a vinheta E roda a vinheta Roda a vinheta Vamos ver agora O que que a Stefani mandou para nós Vamos colocar lá Vamos lá A minha dúvida é Por que os planos de saúde Para idosos são tão caros? Mesmo se eles contribuíram A vida inteira E pouco usaram Quando eles chegam A 59, 60 anos O plano tende a subir 100, 130% até Por quê? Bom, Stefani Obrigado pela sua pergunta E essa é uma reclamação De muita gente Até porque a melhoridade Vai se aproximando E aí na nossa pirâmide Da população Ela está crescendo E são os nossos conselheiros Olha Infelizmente No nosso país Isso pode Eu costumo dizer aqui Criticar Que toda vez que a lei Vai mexer em alguma coisa Que diz que envolve o consumidor Eu nunca vi mexer para ajudar Só que a nossa legislação autoriza Existe um estudo Que chama plano atuarial E é um seguro Na verdade O plano de saúde Ele é um seguro E esse plano atuarial Faz uma conta Então como as pessoas Envelhecem e usam mais A lei autoriza Que se cobre mais E claro Como você bem disse Acabam desprezando O que a pessoa Já contribuiu Só que olha um detalhezinho Eu não posso deixar De dar uma dica importante Como o cálculo Ele é geral Nada impede Que você realmente Que está fiel A um plano Há muitos anos Pleiteie uma diferença Um recálculo disso Porque a lei É aplicada De forma uniforme E não individual Então procure Uma instituição Como o PROCON A nossa só PROCON Para fazer o cálculo Isso se você paga Há muito tempo O mesmo plano Porque aí O cálculo Autuarial Ele é feito De que forma? De forma geral E não específica Caso a caso Acho que podemos ajudar Muito obrigado E você Também manda aí No WhatsApp do povo No WhatsApp da verdade Mande aí A sua dúvida A sua pergunta Igual a nossa querida Estefane fez E gente Ó Feriado Pessoal Foi viajar A hora que voltar de viagem Olha o VT da Tonelli Vamos deixar o poeser Arrumadinho Roda o VT Mais tranquilidade E mais segurança Para você E para a sua família É aqui na Tonelli Não é doutor Jean Dornelos É hora de promoção Então pneu aro 13 A partir de 129,90 Pneu aro 14 A partir de 179,90 E pneu aro 15 A partir de 199,90 Pneus novos Com 5 anos de garantia Amortecedores Amortecedores A partir de 49,90 O par Com 2 anos de garantia E livre de quilometragem Kit de revisão Para o seu carrão Tem Correia dentada Mais tensor Mais troca de óleo A partir de 299,90 Tudo em até 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz 2341 Do lado direito Então Venha para a Tonelli E ligue 0800-500-3000 Bom, vocês estão vendo a Bola Preta Nunca encerrei o programa Com a Bola Preta Mas hoje Eu estou jogando Eu ia dar um bicudo aqui Mas eu ia quebrar o estúdio Essa Bola Preta aqui É para todas as pessoas Que tiveram oportunidade Nos últimos 30 anos De olhar Para a Dona Marta Para a Dona Rosângela Para o Carlinho Um abraço, Carlinho Menininho lá Muito bacana Todos vocês que não olharam Para eles, tá? Isso aqui devia ser um bicudo Bem grande E é muita gente 30 anos, né? Mas tá bom Vai um bicudo básico aqui Tá? Fiquei triste, viu? Triste Feliz com a audiência de vocês Mas triste Tá? E a Hora da Verdade Está aqui Para começar a mudar Essa realidade Conta com a gente A paz de Deus Uma Páscoa maravilhosa Para todos nós Vamos refletir E a Hora da Verdade E a Hora da Verdade